Boa noite tio Chico, tudo bom? Oi Damasceno! Sou um novo inscrito no canal, moro em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e eu tenho uma dúvida. Eu tenho 1,80m, já possuo uma Lander, 2023, e trabalho como porteiro noturno. Durante o dia eu trabalho com aplicativos. Eu tinha uma CG 150 até ano passado, e trabalhava com ela mais para aplicativo, então eu vendi e agora estou deixando só ali a Lander para esse, para tudo. Certo. Meu trabalho noturno, para aplicativo, para tudo. Porém eu estou sentindo um pouco referente à economia. Qual a minha dúvida? Vale a pena comprar uma Pop 100 ou uma Suzuki 125 para deixar exclusivamente para os aplicativos, para o trabalho dia a dia? Ou você acha que vai ser mera economia, devido ao conforto, alguma coisa assim? A Pop 100 eu tenho receio dela, porque aqui tem muita ladeira, muito sobe e desce, e eu não sei se ela tem força, sendo que eu peso 100kg. Desde já agradeço, uma boa noite. Damasceno, um beijo para você. Primeiro que eu quero que você faça uma conta básica. Veja se você vendendo a Lander, você vai conseguir comprar uma moto mais barata e aí eu recomendo a Moto Zero, tá? Não pega a moto usada não. Já que você vai trabalhar com a moto, ganhar dinheiro, comprar uma moto zero, porque é uma moto usada, você pode ter mais gastos com a manutenção corretiva, tá? Então eu vou te dar duas sugestões de moto. Você pode sim vender a Lander, comprar uma Crosser 150 ou, aqui eu recomendo mesmo, NK 150 da Howdew. Cara, vá por mim. NK 150 para quem quer trabalhar, vale a pena. ABS na roda dianteira, tem o pênalti do freio tambor na roda traseira, mas não desqualifica a moto. Ela tem um acabamento melhor do que o da Crosser e ela é mais barata até R$4.000 do que uma Crosser. E é a mesma potência, mesma economia, o acabamento é melhor. Tá? É a mesma moto, cara, tipo de durabilidade, qualidade, te garanto. Então vai na NK 150 da Howdew ou uma Crosser, tá? Mas antes de você tomar essa decisão, faça as contas. Você vai conseguir vender a Lander para poder comprar essa moto à vista, essas motos. E aí, quanto é que você vai gastar de manutenção dessas motos? A sua Lander já está quitada? Não está? Se você vender a Lander para contrair uma outra dívida, cara, fica com a tua Lander. Porque se você não tem a Lander quitada, você sair de uma dívida para pegar outra, você vai pegar uma taxa de juros maior. Se você já comprou essa Lander com uma taxa de juros mais baixa, essa taxa de juros não será aplicada mais para uma moto nova. Então não faça isso, você vai perder dinheiro. Tá? Isso eu estou deduzindo caso sua moto não seja quitada. Se a sua Lander for quitada, show de bola, vende a Lander, pega o dinheiro, compra, zero, e guarda o outro, aplica o dinheiro, o que sobrar. Mas se a sua Lander não é quitada, está financiada, não faz nada. Fica com tua moto, cara. Tenta ficar com sua moto até você quitar. Porque você vai sair de um financiamento para ir para outro financiamento e você provavelmente vai pagar a mesma coisa. A prestação vai ser a mesma, porque a taxa de juros agora aumentou. Entendeu? Faça essa conta, Damasceno. Porque às vezes é isso que acontece. A gente acha que vai economizar muito no combustível e na manutenção, mas às vezes não, cara. Às vezes é melhor você ficar com a Lander. Porque a taxa de juros que você vai pagar pegando uma moto nova é muito maior. E mesmo que você decida pegar uma moto usada, financiar uma moto usada, a taxa de juros é muito maior do que a taxa de juros de uma moto zero. Então faça as contas, tá? E isso eu colocando nessas duas situações. Se você tiver uma Lander quitada, show, vende a Lander, pega a NK 150, que eu recomendo, ou uma Crosser. Você vai reduzir os custos. Se a sua Lander ainda estiver financiada, eu recomendo que você fique com a sua Lander. Quita a Lander. A Lander é excelente, dá para trabalhar, dá para pegar rodovia. Cara, é excelente, tá? Você tem uma potência adequada para o seu peso, para as ladeiras aí da sua cidade. Então, eu acho que você deveria ficar com a Lander, tá? Você não vai se arrepender. Faça as contas. Tchau, tchau.